Câncer, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para um direcionamento semanal. Estaria tirando uma energia de um Deus hindu, lendo os seus atributos para você e fazendo a clarificação com o tarô, ok? Lembrando que se trata de algo geral, atemporal, intuitivo, se não ressoar com seu momento, solta para o universo ou procura sua Vênus, Ascendente, Júpiter ou o signo mais forte do seu mapa, ok? Uma energia para câncer, uma energia para câncer, Shiva, o Deus da destruição. Já caiu essa carta essa semana. A destruição não é uma destruição que vem para te machucar, não é algo que será destruído, perdão, na sua vida, ok? Porque Shiva, ele destrói o mal que está para chegar perto de você, ok? Ele traz, ele é o Deus da prática da Yoga, perceba a posição dele. Então, essa semana, Shiva está pedindo para você, calma, medita, respira. Os atributos de Shiva são domínio sobre os instintos animais do homem, destruição e regeneração, verdade, supremacia, beleza e busca espiritual da sabedoria e da iluminação. É como se você vivesse aí um modo eremita de ser essa semana, tá? Medite, controle seus impulsos, seus instintos. Aqui pode estar falando de instinto sexual, tá? Pensa bem no que você vai fazer, com quem você vai sair. E pede a proteção aí de Shiva, pra destruir de você tudo que é de ruim e te trazer tudo aquilo que é o atributo dele. Beleza, sabedoria, ele traz calma, ele traz paz. Câncer, o que temos para câncer? Câncer, o que temos para câncer? Câncer, câncer, câncer. Câncer, câncer. Olha aqui, a lua, rainha de ouros e dez de paus. Câncer, 18 soma 9, que é a carta do eremita, é a carta da meditação. Então, já venho confirmando aqui esse aconchego de Shiva pra você, tá? Confia, confia, medita, respira, não pira, tá? Porque a lua, ela me fala de um mistério, de intuição, do feminino, tá? E aqui venho, rainha de ouros e dez de paus. Então, eu posso estar falando aqui, câncer, de você seguir ou deixar aí, falar mais alto a sua intuição, a sua sensibilidade, o seu lado feminino, tá? Porque rainha de ouros é abundância, é prosperidade, a estabilidade financeira, né? Ouros. Depois de um término, o dez de paus significa você indo embora, encerrando um momento. E paus fala de trabalho, tá? Então, se tem algo aí relacionado a trabalho, siga a sua intuição, porque a prosperidade vem e há algo finalizando aí pra você. Olha aqui, fundo do deck, nove de ouros, né? Uma grande alegria chegando aí pra você. Pera aí, deixa eu baralhar diferente esse. Dez de paus aqui no tarô africano, ele não me vem tanto como exaustão. Ele me vem com um ar assim de, eu tô pegando minhas coisas e tô indo embora. Porque terminou, não faço mais parte disso, tá? E está relacionado, paus está relacionado à profissão, a trabalho, emprego, carreira profissional. A lua, clarifica a lua, por favor. Olha lá, deixando-lhe oito de copas, a pipa, oito de espadas. E o cavaleiro de paus. Fundo do deck, esquizofrenia, dois de espadas. É hora sim de você fazer uma escolha. O dois de espadas, ele me fala de uma escolha. A lua veio clarificada pelo oito de copas. Então, ó, siga a sua intuição, né? Seja verdadeiro. Deixando ir. Segue a vida. Acabou. Tá? Deixe os sentimentos de lado e busque aí a sua felicidade. A rainha de ouros fala pra você. Não se sinta culpado por correr atrás, né? Pela sua estabilidade financeira. Por você deixar o que você está deixando aqui no dez de paus. Não tenha sentimento de culpa nenhum, tá? O oito de espadas, ele me fala assim, da pessoa que está presa num sentimento, num sentimento de culpa, de sofrimento. Achando que tudo é culpa minha, nada dá certo pra mim. E não, dá sim. A espiritualidade está muito acima disso e está ajudando você. Tanto é que vem aqui pra você o cavaleiro de pausa, a carta da intensidade. É novidade, já falei, e torna a repetir. É novidade que chega pra você em termos de trabalho, em termos financeiros. Então, se desapega, deixa do passado, deixa ir, tá? Porque vem coisa rápida e boa. Cavaleiro de paus traz notícia boa, traz novas novidades aí no trabalho. Eu tenho aqui um recado pra você. Talvez você esteja, né? Agora é câncer, é junho. Talvez você esteja, no dia do seu aniversário, entrando no ano pessoal oito ou deixando o ano pessoal oito, tá? Mas, eu peço a você, pesquise sobre o número oito. O número oito é um número que traz grande poder. Na área de trabalho, comércio, profissão, ele dá certo pra todas as áreas. É um número de poder, tá? Se você tem uma loja que tem o número oitenta, vamos supor, pode ter certeza que essa loja vai pra frente. Se você mora numa casa de número oito, a sua casa é protegida. O oito traz esse poder, essa força. Então, pesquise sobre o anjo oitocentos e oitenta e oito, que talvez a espiritualidade queira trazer um recado pra você. E ao ler, talvez faça sentido essa leitura que eu tô fazendo pra você, tá bom? Eles estão me pedindo pra tirar uma carta de desafio aqui, mas eu vou embaralhar antes. Um desafio para câncer. Um desafio para câncer. É isso mesmo. Dois de ouros. É hora de você dar o primeiro passo, momento a momento. Dê o primeiro passo, medite, faça a sua escolha, encerre o que tem que encerrar. O caminho aqui pode ser um pouco longo, um pouco lento, vamos dizer assim, momento a momento, uma etapa após outra, um passo de cada vez, mas é o início do caminho no ouro, na prosperidade, na abundância. Sabe aquela coisa assim, daquela história que a gente não sabe o que fazer e Deus fala pra gente, coloque o pé, dê o primeiro passo que eu te ajudo. E eu aprendi uma coisa. Ah, eu quero, mas eu não sei como fazer. Começa, mentaliza, vai materializando, vai manifestando o como a gente tem que deixar pra Deus. Eu vi um relato num vídeo, não vou citar o nome porque eu não sei se pode. Ele foi fazer um atendimento terapêutico, né? E a paciente dele falou que tava numa situação financeira muito complicada, que ela não via saída, ela não tinha de onde tirar mais dinheiro de resolver o problema dela, que ela tava angustiada, desesperada. E ele falou, segue em paz, confia, continua o seu trabalho, continua a sua vida com calma, com fé e deixa o como pra Deus. Dali uns dias, ela recebeu uma promoção que ela nunca imaginava ser merecedora daquilo, que no contexto ali da firma, da empresa que ela trabalhava, não havia possibilidade nenhuma dela sair do cargo que ela tava. É como se você preste um cargo pra ser agente administrativo, você vai ser agente administrativo pro resto da vida. Um exemplo, foi criado um cargo, do nada criaram um cargo que precisava ser criado, uma pessoa pra fazer determinado serviço e ela, com a competência dela, recebeu essa promoção, iniciou um novo cargo com salário muito melhor e que aos poucos ela conseguiu organizar a vida financeira dela. Então, eu digo, dê o primeiro passo, o como, deixa pra Deus. Um recado para Câncer, uma mensagem do Oráculo dos Anjos para Câncer. Câncer. Se você gosta de escrever, fazer anotações, tem aí o seu diário, o seu caderno da gratidão, né? Aquele quadro de fotos, onde você coloca as fotos, coloca a data, né? Faça isso, tá? Leia um bom livro, medite, ouça músicas suaves, faça um mantra. Agora, essa semana é momento de você se entregar, confiar e deixar a espiritualidade agir. Arcanjo Azrael, conselheiro. Você é um conselheiro natural e muitas pessoas se beneficiam da sua orientação e garantia. Então, aqui, tá me dizendo, ó, sobre escrita, sobre livro, sobre meditação, sobre diálogo, conversa. Então, talvez aí, essa semana, nas suas meditações, né? Você receba aí um insight da espiritualidade, de quem você deve ajudar, alguém que você deve conversar, alguém que você deve esclarecer alguma coisa, finalizar. Aqui me fala de finalização de um segredo, né? Esclarecer uma dúvida, uma briga, uma discussão, sem sentimento de culpa, deixando a mágoa ir embora, porque chega novidade pra você, tá bom? Então, talvez você tenha que orientar alguém essa semana, com o seu poder, assim, câncer é um signo muito doce, né? É água, é todo emotivo, todo chororom. Talvez, com esse seu jeito família de ser, você tenha que dar o conforto aí a alguém. Então, por isso que eles estão pedindo, calma, respira, não pira, medita, porque pode ser que alguém chegue pra você pedindo um conselho, uma orientação. E aí, você faz aí o seu papel de conselheiro nato que é. Ok, câncer? É o que eu tenho pra vocês, meus queridos. Eu desejo graça e paz, gratidão, muito amor no coração. Então, peço que você deixe o seu like, se inscreva no meu canal, para que essa consulta, não, para que essa leitura possa chegar a quem precisa, além de você, tá? É isso, câncer. Gratidão. Gratidão. Gratidão.